Opa, antes do vídeo começar, você é obrigado a se inscrever, senão você vai pro inferno. OOOOH MY GOD! E se eu fosse você, já ia me inscrever, senão... Eu voltei, satanás! Olá, pessoal! Fica quieto, tô respondendo! Vamos lá! Você não seguiu! O carro não... Esse é o tal do mula. O teleférico alcançou o topo da montanha nevada. Sumiu! Um pouco crescida para a pista BB. Aonde esse caminho vai dar? Olha, olha aqui, foi! Escorregou em uma nascar de bacana. Ela não consegue parar! Temos que alcançá-la! AAAAAA! AAAAAA! AAAAAAAA! 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 Que lindo cara! Eu nunca vi alguém esquiando tão bem assim! Essa taça pertence a vô... Uaaaaaaaaaaaauw! Avô do oelho no espaço! A Peppa e seus amigos estão na escolha. É mesmo, é? Convidado muito especial. Ronald. Espaciais. Olá, todo mundo! Faleceu, faleceu, faleceu. O que eu tenho aqui? Não sei. O que eu encontrei lá na lua? Meu pai vende pedras em pacotes de cinco. Certamente que sim. Como o senhor foi até a lua? Eu vou ir no espaço. Que vida, puta! Mais emocionante, avô coelho. Não consegui ouvir. O que houve? Por que ele parou de falar? Puxa vida, o avô coelho perdeu a voz. Vou ligar para o doutor urso marrom. Aí, Alciri Cascudo. Não, aqui é o Patrick. Sabe daqui, meu. Sabe daqui, mano. Quem colocou esse telhado pra você? Oh, foi o senhor, senhor touro. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ótimo trabalho. Ele vai durar uma vida inteira. Aham. Sei. O tuz. Dani está no comando do microfone. Dê dinheiro para o novo telhado da escola. Pois. Gostaria de um balão, Madame Gazela? Posso ficar com um vermelho? Quanto custa? Quanto a senhora tem? Olha, Madame Gazela. Eu consegui me livrar de tudo. Maravilha, Emily. Quanto dinheiro você conseguiu? Dinheiro? Não conseguiu dinheiro pelos objetos e coisas? Eu não precisei, não. O senhor raposo levou tudo embora. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Ah, Suzy. Eu posso ser um leopardo da montanha, por favor? Não. Eu sou... Não. Certo. Em suas marcas. Preparar. Preparar. Vai! E eles caíram. Subi e subi. Todo caminho até a lua. Lua! Vovô! Peguei! Talvez seja melhor a gente entrar antes de perder o seu balão. Que merda, hein? Todo dia tem uma merda... Não se preocupe, George. Ele não vai voar para longe, porque o teto vai impedir. Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Está indo para o sótão. Não se preocupe. Só tem uma maneira de sair pelo sótão, que é através da janela do telhado. Que está sempre muito bem fechada. Hehehe, boy. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. O local do piquenique fica do outro lado do rio. Ah, como é que vamos chegar lá? Ih, rapaz. Atravessar o rio? Sim, por favor. Hehehe. Espere um pouco, Papai Pig. Não há mais espaço. Oh, tchau, tchau. Mãe, está de brincadeira, pô. O Papai Pig ainda está esperando para atravessar o... Bem feito, bem feito, bem feito, bem feito, bem feito. Olá, Sr. Pig. Aqui está a família Lobo. O que está fazendo aqui? Não sei. Mães e crianças primeiro. Hehehe. Parem, o barco está cheio. Vamos atravessar. Tudo bem, assim terei um descanso. Viva, nós estamos aqui. Olá, Papai. Onde é que está o piquenique? Porra, pelo amor de Deus. Eu não consigo. Eu esqueci o piquenique. Hehehe. Você não pode ter um piquenique sem o piquenique. E quanto a mim? Avô Coelho. Você não é tão bom assim. É um fracassando. O senhor gostaria de comer um pedaço de queijo? Bom, eu realmente deveria estar voltando. Mas eu adoro um pedaço de queijo. Hehehe. Mangos. Hehehe. Eu não estou suportando mais. Precisamos levar todos os nossos brinquedos, Papai. Oh, só podem levar os mais importantes. É mesmo, é? É a Su... Joel! O Tiririca! Suzy. Olá, Peppa. Quer brincar hoje? Não. Hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy. Eu vou sair de férias. Oh, aonde vocês vão? Eu não sei. Em algum lugar onde tem a férias. Suzy. 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 Eu receio que esta esteja um pouco pesada. Não se preocupe. É só colocar na balança. Oh. Oh. Tá brincando comigo? Não, não tô brincando. Fala sério. Olá. Bom, como posso atuar em uma così bela, senhora? Eu quero... Oh, my God. Sioco, porco. Dirigir na Itália é muito diferente de dirigir em casa. Olá. Sim, estamos de férias. Papai, por que estão buzinando para a gente? Eu espero que estejam dizendo olá. Nós podemos dar olá de volta? É claro que podemos. Certamente que sim.